E aí primo, qual é a novidade? Se liga nesse bela aqui Carrex Power Inverter, óbvio Olha lá o que a gente acha Só isso aqui de cana, né? Pra condensador, a gente pensa Pô, o cara deve ter prolongado, né? Mas aí a gente começa a olhar melhor Isso daqui não é uma união comum Não é um nipple Isso aqui é um corpo de expansão, né? De piso-teto? Isso! Aí a gente parou pra pensar Pô, é só o corpo, tudo bem Vai ver que o cara fez, né? Sim, pegou como se fosse uma união, né? É, ligeirinho, né? Um agulho meio apertado Quando a gente vai olhar Vamos ver dentro Vê se consegue ver lá Vê se consegue dar zoom É, não dá pra ver aqui Porque não tem luminosidade Mas vamos pegar a chave Vamos desmontar Porque aqui eu acho que tá com pistão, não tá? Tá com pistão Pera aí que agora eu vou parar um pouquinho aqui Só pra pegar a chave Pronto Chave na mão Desmonta aí Vamos ver E ainda soltou fácil, hein? É, isso aqui é de uma... Ó É O piston tá aí Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui com o alicate É, pega o alicate, vamos ver A vedação tá ressecada É que a camerazinha não foca direito aqui, ó Mas ó o piston lá É, tá vendo que é fininho a luz? É, é fininho É, ou seja Quem fez essa... Quem prolongou isso daqui Acabou usando o piston como uma união, né? Bom Se tivesse tirado o piston Tava tudo certo Cadê? Eu tirei do lado errado Foi mal Olha a minha Nossa, cego Tira do lado certo agora Ó Ah, ó o piston aí Ê, beleza Aí às vezes o pessoal A máquina não rende Não funciona Não funciona Aí, ó Às vezes tem umas coisinhas aí no meio do caminho Que acaba fazendo com que a máquina não funcione E aí